Do Milionários, faltando 17 minutos para acabar a primeira etapa, já autorizado, correu para a bola, bateu e gol! Gol! Na cobrança de falta, Guizaca para o Milionários! De falta, 1 para o Milionários, 0 para a equipe do Prudentópolis, faltando 17 para acabar a primeira etapa e o detalhe do gol, Pascô! Na cobrança do camisa número 1, o capitão da equipe do Milionários, o Guizaca, acabou chutando forte, mas a bola acabou desviando no camisa número 8, o Ricardo Becher, da equipe do Prudentópolis, e acabou matando o goleirão Luian, da equipe do Prud. A bola foi no cantinho. Aqui a bola com o Guizaca, o capitão da equipe do Milionários, tocou aqui para o camisa número 23, que é o Reinaldo, recupera a bola da equipe do Prudentópolis, a bola com o Ricardo, o Ricardo levou para o meio, bateu e é gol! Gol! É do Prudentópolis, camisa número 8, Ricardo! Ricardo, para balançar, para sacudir, a rede do goleiro, o cachorro da equipe do Milionários, agora para o Prudentópolis tem o Ricardo, o Milionários também no parco! Ela dividida ali na entrada da área, quando o ataque era da equipe do Milionários, o Ricardo chegou dividindo, inclusive o jogador do Milionários ficou pedindo o toque nem mão, mas pegou somente no peito do Ricardo, ele roubou a bola, saiu sozinho, atravessou a quadra inteira, teve o domínio e foi para cima ali do goleirão, o cachorro da saída do goleirão da equipe do Milionários, tocou para o fundo da rede. Um belo gol da equipe do Prudentópolis, camisa número 8, o Ricardo Becher fez a roubada de bola no setor defensivo, carregou até o ataque, fuzilou no canto esquerdo do goleirão, o cachorro, e para empatar a partida, num belo gol aqui no Gilmaras Gilberto, agora para o Prudentópolis um, Milionários também um, Ricardo Becher, o nome do gol do Prud! Colou ali a bola na área, tira ali o jogador da equipe do Prudentópolis, o Prudentópolis agora com a bola, a bola ali para o Matheus Becher, acabou perdendo, olha o gol! Gol! Do Milionários, Douglas, camisa número 7, dois para o Milionários, um para o Prudentópolis, Na jogada errada ali do setor defensivo da equipe do Prudentópolis, a bola acabou sobrando para o camisa número 7 da equipe do Milionários, o Douglas, acabou acertando um belo chute ali no canto do goleirão, o Luian, para fazer 2x1, nem bem o Prudentópolis empatou a partida, o Milionários já se aproveitou de uma falha do setor defensivo para fazer o gol da vitória novamente, vitória parcial da equipe do Milionários. 2x1 aqui no Gilmaras de Beto, mas o jogo é movimentado, Maurício. É, lateral já cobrado para o Guizaga, tentava lá o jogador da equipe do Milionários, o Douglas, olha a equipe do Milionários, Pedrinho, bateu, é gol! Gol! Pedrinho, camisa número 5, 3 para a equipe do Milionários, 1 para a equipe do Prudentópolis, Pedrinho, camisa número 5. É, agora falhou o camisa número 7, o Denis, da equipe do Prudentópolis, acabou entregando a bola ali para a equipe do Milionários, a bola acabou sobrando para o camisa 5, Pedrinho, que com muita categoria, chutou ali no ângulo do goleirão da equipe do Prudentópolis, acabou fazendo o terceiro gol da equipe do Milionários, Mas, mais uma vez, uma falha aí no setor defensivo da equipe do Prudentópolis, dessa vez do camisa número 7, capitão da equipe, Denis. A bola lá com o goleiro Luian, tentou o lançamento lá para o Matheus Besscher, olha o gol! Gol! É, do Pudentópolis, Matheus Besscher, camisa número 10. 3 para o Prudentópolis, 2 para a equipe do Milionários. Desconto é o Prudentópolis, né Maurício? No número 10, bateu os Besscher, acabou desviando ali do goleirão Cachorro, fazendo o segundo gol da equipe do Prudentópolis, falta apenas 9 segundos para o Prudentópolis tentar o gol de empate.